Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. O vídeo de hoje é sobre o cartão Porto Seguro Bank. A Porto Seguro oferece um cartão muito especial feito com parte da Fórmula 1. Essa edição é uma edição limitada da Porto Seguro Bank. Com o cartão Porto Seguro você tem as seguintes vantagens. Desconto no seguro alto, ganhe 5% de desconto na contratação do seguro alto com cartão de crédito Porto, mais 5% de desconto em crédito na fatura ao realizar a primeira compra e 15% de desconto em crédito na fatura para renovar ou solicitar o cartão. Tem também o Porto Plus. Conheça mais de 200 parceiros com ofertas especiais, além de um programa de relacionamento para resgatar pontos por desconto em produtos e serviços Porto Seguro, pacotes de viagens, milhas aéreas e muito mais. Tem também serviço para a sua casa. Aproveite 20% de desconto na Porto Faz e na assinatura do Repara. Contrate limpeza de sofá, serviços elétricos e hidráulicos, guincho, caça, vazamentos e muito mais. Tem também financiamento do carro. Contratando o financiamento da Porto Seguro financeira com cartão Porto Seguro, a cada parcela paga você acumula pontos e pode trocar por desconto no financiamento. O valor total contratado não compromete seu limite apenas parcela mensal. Para controlar o cartão você tem o app Porto com ele você controla os gastos, altera o limite, consulta a fatura, abastece com desconto, resgata pontos e muito mais. Use quando e onde e sempre que quiser. Tem também cartão virtual. No app Porto você pode gerar um cartão virtual para fazer compras online com mais segurança. Use em aplicativo de mobilidade, comida, stream de vídeo, música, entregas e muito mais. Além disso você pode inserir o seu cartão nas principais carteiras digitais. Você pode inserir o cartão na Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay. É mais comodidade para você. E os benefícios não param por aí. Você pode ter a sua tag Porto Seguro grátis e sem mensalidade. Peça a sua pelo app Porto. Você paga apenas o que usar e evita filas em mais de mil estacionamentos em todos os hospedagens do Brasil. Tem também compras antecipadas de ingressos. Você consegue ingresso para shows e eventos antes de todo mundo na pré-venda exclusiva com descontos especiais. Patrocinador oficial da GP São Paulo 2023. A Porto Bank patrocina a Fórmula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2023 e oferece três condições exclusivas para o evento. Tem também descontos em combustível Shell Box. Abasteça impostos equipados com Shell Box pelo app Porto e tenha desconto de 10 centavos por litro nos combustíveis comuns e de 15 centavos por litro nos combustíveis aditivados Shell V-Power. Muito bom né gente. Um detalhe interessante é que a Porto Seguro oferece quatro variantes de cartões. Vejam só. A variante internacional é a variante mais simples né. ela não tem anuidade tá gente. Mas ela tem muitos benefícios né. Programa de pontos Porto Plus, Tag Porto Semencialidade, desconto Shell Box, desconto em seguros, desconto em serviços Porto, desconto Blue Note e desconto Teatro Porto. Também tem Tag Fácil tá. Esse cartão é sem anuidade. Ou você pode escolher também o cartão variante Gold tá gente. Tem os mesmos benefícios que o cartão internacional porém ele pontua a cada um dólar você tem um ponto tá. Mas a anuidade dele custa 37 reais por mês e você tem aí um ano de anuidade grátis no cartão Gold tá bom. Já no cartão variante Platinum tem todos os benefícios anteriores dos outros cartões e pontua a cada um dólar você você pontua 1.5 ponto tá gente. Você tem 12 meses de anuidade grátis e depois de um ano você vai pagar 52 reais por mês tá. Realmente anuidade mais de 600 reais por ano tá. Ou você pode optar pelo cartão Infinity Black tá. Você tem todos os benefícios dos cartões anteriores e mais os pontos que a cada um dólar você vai pagar se você pontua 3 pontos tá. Pontua bem mais né. Porém a anuidade dele custa 125 reais por mês né. Somando aí mais de mil reais mais de 1.200 reais por ano tá. Então é anuidade bem cara né. Mas caso você não liga com pontos né. Você não gosta de pontuar não tem afinidade com esse negócio de pontos. Prefere mais desconto aqui e promoções. O Porto Seguro Internacional pode ser uma saída interessante para você. porque ele é zero anuidade para sempre e conta com todos os benefícios. Só não tem problema de pontos. E para você pedir o seu cartão é muito fácil da gente. Só você entrar aqui no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente pela internet. É só você digitar o seu CPF e preencher o resto do formulário e aguardar análise de crédito. Tá bom? Então gente era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!